Entra, viu? Não, não, não. Entra, viu? Entra, viu? Fletch? Oh, yeah. Subi, escada, subi, escada, subi, escada, subi, escada. Como é, por isso? Tchau! Oh, yeah. Agora conseguirá. Hora de conseguir. Hora de conseguir. Hora de conseguir. Hora de conseguir. Aperte aqui. O que? Ele tá dizendo pra eu apertar ali. Então vou lá apertar. Olha, eu consegui. Porta aberta. Oh, não. Outra parte. Oh, oh, oh. Não mereço isso. E agora? Que? Outra parte? Eu não entendi. Foi nada. Botão. Botão. Você está em cima dele. Ok. Respeita as regras. Você se esqueceu de pegar a caixa. Cara, você se esqueceu de pegar a caixa. Isso não valeu. Não é justo, cara. Eu ligou. Eu não ligo. Eu vou usar essa arma em você mais um pouquinho. E tu? Faz a letra. Faz a letra. Faz a letra. Faz a letra. Que? Não. Não. Letra G. O seu jogo está salvado Agora vai para o próximo mundo O que tem que fazer? Oh oh Eu estou com uma arma Puxa Créditos finais Créditos finais Chega mano